Canal Renovo da Alma Devemos ouvir a voz de Deus para sabermos, para termos a certeza, a confiança que pertencemos a Ele. Temos que ouvir a voz de Deus para termos esta convicção de que somos dEle, nós somos de Deus. E é necessário nós ouvirmos isso, ouvirmos a sua voz, cada dia, de forma diária, para termos esse sentimento de pertencimento, de sermos dEle. É o que diz o escritor João 8, verso 47. Quem é de Deus? Ouve a voz de Deus, ouve a palavra de Deus. Aí ele coloca uma bíblia dizendo assim, olha, por isso vós não sou de Deus, porque vocês não me ouvem. É o que o escritor disse ali naquela ocasião para as pessoas daquela época, mas o que serve para nós hoje? Quem é de Deus? Ouve a palavra de Deus, ouve a voz de Deus, para você saber que você pertence a Ele. Então ouça a sua voz, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Deus, ouça de forma diária a voz do Senhor a proclamar no seu coração, a falar ao seu entendimento, lhe dando força, fé, esperança, convicção em saber que você pertence a Ele, você é dEle. Deus te abençoe, em nome de Jesus, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça, Jesus Cristo está voltando, prepara-te!